Música E ae seus loucos Como que tu tá hoje, hein? Essa música da intro Costa Gord e Raitan Das Arábias 2 Acho que você já ouviu, né? Eu acho que você já ouviu, tá muito, muito boa Vai estar aí na descrição pra você ouvir a música original E também tem reação no canal Caso o Youtube não tenha te notificado Caso você não tenha visto, eu estou aqui pra te avisar Meu amor, aqui estou, cá estou Vamos pro vídeo de reação de hoje Muito, muito, muito pedido por vocês Muito mesmo, vocês estão o que? Querendo meu couro pra pendurar na parede Da sala de estar Porque eu não fiz ainda Olha só, a gente demorou um pouquinho dessa vez Demorou, mas sabe, eu já te falei, meu amor A gente demora, mas a gente faz, não fica bravo comigo É muita coisa acontecendo, é muito vídeo É muita doideira, mas eu estou sempre vendo o que vocês estão pedindo Eu vi que vocês pediram muito Pra fazer reação desse daqui Óbvio que eu ia fazer Que é a Jovem Dex Rockstar Fit Neves O elemento Hash Produções É a 4 minutos e 29 Caramba, longo, hein? Vamos lá E play Estou curiosa Pelo tanto que vocês me pediram Estou curiosa Rockstar É um dos clipão, né? É um clipão mais fora que o outro É um dos clipão Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Carro passando, vidro abaixando Por que que tão me olhando? Por que que tão me visando? Vivo como Rockstar, yeah Invisto no Trap Life Hash comandando tudo Quebra a guitarra na merda Teu palco insano Meu Deus, que absurdo, yeah Tem viagem mundial Prepara as malas Tira os quilos de dentro do porta-malas Eu adorei a minha casa dentária Saltando bombas de rimas na sua cara Cansador do Icebox Eu migrei pro Johnny Dan Carro, dinheiro ou mulher O que cê quiser no estoque nós tem Vitamina O Adquirindo tesouros Acena a casa, domine minha cama De novo, de novo Tão me investindo em nave Lotando na garagem Já disse negozando de Ferrari Falam mal Tamo bem Geralt tá muito lento, mano Feder é gang Carro passando, vidro abaixando Por que que tão me olhando? Por que que tão me visando? Vivo como Rockstar Invisto no Trap Life Hash comandando tudo Quebra a guitarra na merda Teu palco insano Meu Deus, que absurdo Carro passando, vidro abaixando Por que que tão me olhando? Por que que tão me visando? Vivo como Rockstar Yeah Chagrita no Trap Life Hash comandando tudo Quebra a guitarra na merda Teu palco insano Meu Deus, que absurdo Passou, bem do nosso lado Não sei se é rival, melhor ficar ligado Só sei que eu tô caro Pesso de diga, se acondicionado Que eu tô congelado Tenho dois shows no valor de um camaro Vou quebrar dois palco De tanto link eu tomei Toas pulcas ficou bem Me sentindo em um destoque Ou bimba no nosso estoque Eu virei um astro do Rock Mesmo caneta num trap Protazine my bag Protazine my bag Congelou, trap house, double cup Nova fase na minha vida Pega o elemento e joga nessa bebida Mistura, 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 mistura Isso aqui vai se causar muita loucura Mistura, 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 mistura Pra qualquer problema vem que eu tenho a cura Deve jovem, Dex tem Muito dinho pra minha gang Big step tem também Pode vir que tamo além Esse papo de passado é melhor deixar de lado Tô pensando no futuro Escrevendo ele no estúdio Neve jovem, Dex tem Muito dinho pra minha gang Big step tem também Pode vir que tamo além Esse papo de passado é melhor deixar de lado Tô pensando no futuro Escrevendo ele no estúdio Foda Ó Eita Esse nosso papo também, né? O que é que tá me visando Vivo como Rockstar, yeah Invisto no Trap Life Racha e comandando tudo Quebra a guitarra na mesa Teu palco insano Meu Deus, que absurdo Calma passando, vidra abaixando Por que que tá me olhando Por que que tá me visando Vivo como Rockstar, yeah Invisto no Trap Life Racha e comandando tudo Quebra a guitarra na mesa Teu palco insano Meu Deus, que absurdo Olha, que clipaço Que isso Ogiva And Temos alguns segundos ainda Reste produções E acabou Composição Jovem Dex e Felipe Neves Gravação e direção musical Robert Beats Design Hendrickson Mixagem e masterização Ecológica Produção audiovisual Ogiva Direção Felipe Vieira e Rafael Novaes Direção fotográfica Felipe Vieira Edição e finalização Alex Deraco E produção Hesh Produções As músicas do Jovem Dex E o Jovem Dex também Em si Me passam uma energia muito boa A maneira que ele canta O jeitinho dele Me passa uma coisa muito boa Muito pra cima Sabe? Feliz Uma coisa de paz Assim Eu não sei É negócio de energia Eu curto muito O refrão do Jovem Dex Achei muito, muito bom Que ele fala Carro passando Vidro abaixando Por que que tão me olhando Por que que tão me visando Vivo como um rockstar Invisto no trap life Hesh comandando tudo Quebra guitarra Na merda do palco Insano Meu Deus Que absurdo Eu sei muito Que nessa primeira parte dele Ele muda Ele canta a primeira parte Que ele fala Tem viagem mundial Prepara as malas Mas ele canta tipo Tem viagem mundial Prepara as malas E aí na segunda parte Ele já muda completamente Vou pôr pra você ouvir Tem viagem mundial Prepara as malas Agora vai mudar Mudou total Você viu Muito, 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 muito foda Depois eles voltam pro refrão E aí depois vem o Neves Ele mandou uma ideia Muito, muito foda aqui Ele fala Pode vir que tamo além Esse papo de passado É melhor deixar de lado Tô pensando no futuro Escrevendo ele no estúdio Tô pensando no futuro Escrevendo ele no estúdio Eu achei essa ideia foda Ela só a produção musical Adorei Achei muito, muito bom Muito dançante Gostosa de ouvir As músicas do Jovem Dex Cara, tem um negócio Que eu não sei explicar o que é Mas é um negócio que vicia Vicia Em relação ao clipe Eu achei muito foda Eu sou muito, muito fã De branco e preto Assim Eu acho lindo E eu achei A música chama Rockstar O clipe tem tudo a ver Vários elementos aí Rolando no clipe Ele com a guitarra Eles parecem estar se divertindo bastante Tem várias imagens Muito foda Muito massa mesmo E o fato de ser branco e preto Eu acho lindo Os clipes do Jovem Dex Geralmente são bem marcantes Assim pela cor Todos até hoje Tem uma É uma cor As cores parecem que vibram Sabe Então pra mim Foi uma surpresa Ver o branco e preto E eu gostei muito Eu acho lindo o branco e preto E achei que tudo que rolou aí no clipe Combinou muito bem Com a ideia Com a letra da música Com o nome da música O refrão gruda muito Muito, muito, muito Muito na cabeça Eu ouvi uma vez com vocês Fazendo a reação aqui E já tinha grudado na minha Durante a reação Vocês viram aí no vídeo Muito bom Gostei muito Mantenha aí essa Essa coisa que os trabalhos Do Jovem Dex Tem essa energia pra cima São músicas felizes Músicas dançantes Eu gosto muito Achei o clipe lindo A produção musical É essa vibe aí animada Que eu acabei de falar Eu gosto muito Parabéns pra todos os envolvidos Parabéns Jovem Dex Parabéns Neves E todos que participaram Aí produção musical Do clipe e tudo Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Underline indie O super Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau